Eu queria ver no escuro do mundo Onde está tudo o que você quer Pra me transformar no que te agrada No que me faça ver Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? As vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? As vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Por isso eu te liguei Ainda peda tackle Aonde você ainda pensa em mim? Cadê você ainda pensa em mim? Ainda pensa em mim? Obrigado.